Fala galera, beleza? Kazuki falando. Hoje quero trazer pra vocês Genshin Impact. Peguei a chave pra poder jogar aqui pra vocês, muita gente pediu. Já joguei ele em live todo o início. Gente, esse jogo é lindo, tá? Queria agradecer ao Marquinho do canal Como Jogar, ele que me ajudou a pegar a chave. Ele me indicou lá da GM, que conseguia ver as últimas chaves. Consegui graças aí a ajuda do Marquinho. Cara, obrigado aí, mano. Realmente tamo junto, brother. Velho, vou explicar se você realmente não tá sabendo do jogo mais bonito, do jogo mais hypado que tá pra chegar. Esse jogo é de celular, mas também é de PC. Também é de Xbox e também é de Playstation 4. E pasmem, de Nintendo Switch. E o melhor, it's free! É grátis, tá gente? O jogo não lançou ainda, essa versão é uma versão closed beta, só algumas pessoas teve acesso. Ou seja, tudo que a gente vai fazer aqui, a gente vai perder. Eu não joguei muito e também não vi muitos outros criadores pra poder realmente ter a minha primeira impressão. E eu tô apaixonado pelo jogo. Gente, vocês não tem noção. Esse jogo é muito lindo. Eu vou deixar uns links de gameplay, de cutscenes. Mano, teve uma hora que eu saí voando e atirando num dragão. Que coisa, sabe, assim, épica demais. Bom, o jogo vai ser grátis, vai ter sistema de cache, de invocação. Não sabemos como isso vai influenciar no equilíbrio do jogo. Ele é multiplayer. Ele é de mundo aberto, mas não é multiplayer, assim, massivo, né? Que é um MMO. Mas ele é, tipo, estanciado. Você pode chamar seus amigos pra jogar e aí você vai fazendo as fases. Muita gente chama ele de cópia do Zelda, né? Porque ele realmente bebeu... Não, ele não bebeu. Ele engoliu, né? Ali, ele drenou, sugou. Tudo que podia do Legend of Zelda. Eu não vejo problema nisso, tá? Desde que eles entreguem algo de qualidade. Porque se a Nintendo não consegue fazer algo porque ela é muito orgulhosa ou porque ela não quer, sei lá, de qualquer coisa. Se fizerem no mesmo molde, taca-lhe pau que eu aprovo, tá? O jogo já ganhou, né? O meu tempo, meu respeito, porque ele é lindo demais. Acabei de chegar no momento que eu tenho que fazer uma invocação. Acho que é apertar o F3. E a gente pode fazer os Wishers, né? Os Wishs, né? Então a gente pode fazer as invocações aqui. Então temos o Balad, né? Que deve ser um... Como é que chama? Um banner, né? Ele é de vento. Temos esse daqui, né? Que pode vir os equipamentos. Vem a Dian, vem o Diluc. E essa daqui eu acho que vem com 20% de desconto e pode vir essa menininha aqui, tá? E vem garantido, tá? Então vamos fazer o Wish. Ele vai pedir pra comprar. Vamos comprar. Caraca, foi praticamente... Tudo que eu tinha. Bom, vamos dar o tiro, né? Aqui. Esse é o famoso tiro. Vem garantido uma parada, né? Então veio um arco. Parece ser... Bom. Uma espada 3 estrelas. Pode ser muito bom. Vem um porretão 3 estrelas. Um arco 3 estrelas. Mesma coisa. Peguei um personagem. Não sei se ela é a do banner, mas peguei a Bárbara. Não sei se ela vem garantida ou não. Se eu dei sorte ou não. Peguei a Noelle. Eu acho que ela é garantida de vir, se eu não me engano. Ou eu dei sorte, não sei. Veio uma orb. Slingshot. E é isso. Veio dois personagens. E uma porrada de equipamento, tá? Então vou fechar aqui. Você obteve 120. Ok. Que não faço ideia do que sejam isso, tá? Basicamente, a gente não consegue comprar mais isso aqui. Isso aqui é com... Tem umas moedinhas aqui, mas não dá pra comprar. Essa moeda aqui é uma moeda pra comprar o quê? Vamos ver. Com primogens, né? Aquiant Fate. Enter Pro Fate. Stardust. É isso aqui, ó. Tá vendo? Eu não vou comprar porque... Primeira regra de todo jogo RPG. Todo jogo gacha. Antes de você sair gastando recurso. Antes de você sair upando o personagem. Antes de você fazer qualquer coisa, tá? Você simplesmente pesquisa. Vai no YouTube. Pesquisa, tá? Então... Peguei ela. Eu acho que é garantido, né? Se eu não me engano. Deixa eu ver details. Não. Daqueles falar mais ou menos. Do Wish. Caguei. Eu acho que é de tudo aqui, né? Não sei se eu tive sorte de pegar ela. Ou se ela vem garantido. Me comentem aí. Eu não tenho certeza. Vou fazer um Wish aqui. Vai que vem aqui. Ou aqui pode vir equipamentos, né? Olha, equipamentos 5 estrela. Todos os tipos de equipamento. Pode vir esse mano aqui. Será que eu consigo fazer? 160. Vamos lá. Um tirinho. Bom, flopou. Veio azul claro. Geralmente quando é azul claro... É... É... Ok. Uma espada bem bunda aí. Tá? Ok. Dá pra fazer mais? Quero mais. Aqui tá com desconto, né? Que você vai fazer mais. Beleza. Ok. Tem um personagem aí. Agora... Oh! Eu sou com 4 personagens. Vamos equipá-los, né? Tem um artefato aqui. Novo artefato? Não? Não. Aqui. Uma flor. Ok. Equipar. Ok. Agora eu tenho todos os artefatos aqui pra ele. Aí tem a menininha. Que eu gosto muito dela. Acho ela muito da hora. Cara, eu vou mostrar. Vou ver se eu consigo mostrar alguma coisa pra vocês. Essa aqui é nova, né? Ela é de água. Se for de com os personagens, né? Esse aqui é vento. Esse aqui é fogo. Esse é água. E esse deve ser terra, né? É geo. Terra. Muito bacana, né? Vamos ver aqui de arma que ela tá usando. Ó, posso pôr uma arma top aqui pra ela. Acho que eu vou pôr essa arma aqui, ó. Bonita pra caramba. Não, não é pra encantar, não. Ainda não. Vamos trocar aqui. Vamos colocar essa aqui. Ficou mais fortinha. Certo? Eu peguei um arco bom pra ela também. Vocês viram aí, né? Tem vários arcos aqui. Ó, tudo padrão, ó. Tem critical hate, critical damage. Eu vou de critical hate, né? Que é esse daqui. Trocar aqui por um arco melhorzinho. E agora é três estrelas. Nosso herói principal, né? Também. Vamos trocar a arma dele aqui. Ele tá com uma arminha, provavelmente, de duas estrelas. Vamos formar uma arma. Três estrelas na mãozinha dele. E essa mina aqui? Ela usou o quê? Ela usou um livro. Eu acho que eu não peguei livro. Peguei, peguei sim, ó. Um artefato aqui, ó. Vamos trocar aqui por um artefato. E todos os personagens estão muito... Não, eu abri um artefato, mas você entendeu. Vamos colocar aqui. Equipar. Eu acho que eu tirei... Desculpa aí. Desculpa mais uma vez. Eu tirei... Não, não tirei, não. Tá. Veio do nada. Uma tossezinha assim, tá? Depois eu edito aí. Só que não. Bom, tem que conversar com alguém aqui na sala. Posso ir embora? Vou embora. Tenho que encontrar com alguém. Vamos sair aí. Quero mostrar pra vocês o gameplay, a luta, que, meu, é coisa linda demais. Tô muito apaixonado por esse jogo. Não tem palavras, né? A não ser parabéns. Aperta C. Aí dá pra ver umas armas. Já troquei, filho. Já troquei. Ah, agora é pra encantar. Pera aí. Encantar a arma. Aí presta pra adicionar as porcaria. Encanta. Fluim! Foi pro level 10. Já tá mais forte. Olha só. Olha só, rapaz. Nice. O que que é isso aqui? Ah, isso aqui dá pra ver melhor aqui. Não vou ficar mexendo em equipamento. Eu não quero mostrar o gameplay pra vocês. Olha que coisa bacana, ó. Você é doido, velho. Ó, tem que ir pra lá, né? Eu vou ver se eu consigo dar um TP e vou mostrar pra vocês o gameplay, a porrada comendo solta, tá? Eu vou... Eu tenho que ir pra cá ou pra cá? Bom, eu vou chegar aqui, velho. Aqui deve ter uns bichinhos perto. O loading não achei tão demorado. Então, tem jogo que o loading é absurdamente demorado, né? Então, tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês achar um inimigo aqui. Vou mostrar pra vocês. Cara, ele bebeu muito do Zelda. Até a parte de escalar as montanhas, ó. A barra de estamina, mano... É... Eu falei, ele não bebeu. Ele engoliu o Zelda e falou... Pera aí. Vamos jogar aqui. Vamos lá. Pegar aquela base lá. E você pode trocar os personagens, ó. Você joga só com um de cada vez, né? E, cara... Morram. Vomitem arco-íris. Saca só. Nossa, bateu. Ó. Ela joga uma bonequinha dela que fica dançando. Olha só, cara. Ela explode, ó. Pum. Vomitem arco-íris. Aí, o personagem principal... Ok. Vou pegar aqui a batata. Ó. Pra você ter uma noção. Vomitem arco-íris, tá? Vomitem arco-íris. Porque, ó. Oh, meu Deus do céu. Que coisa fofa. Que coisa fofa. Ela fica dançando. Isso aqui é tipo um taunt. Enquanto ela joga isso, você fica correndo e jogando... É... Flecha. Você fica correndo e metendo flecha no rabão dos caras lá que... Isso faz nada. Vamos ver. Esse personagem aqui é novo, né? Ela é uma maga. Ela... Ela literalmente... Joga estrelinhas. É a dancinha dela. Alô... Edu, vem aqui ver o negócio. Eita. Alô, Edu. Vem aqui ver o negócio. O Edu é... Ele gosta. Aqui. Ó. Essa aqui já... Uma guerreirona. Tá ligado? Anoia. Já two hand total. Ih, não sabia que dava pra cortar isso. Caraca, eu não sabia que dava pra cortar as árvores. Olha, eu acho que dava pra cortar essa árvore que vai vir madeira. Será que corta a árvore? Deveria, né? Seria top. Mas acho que não vai, não. Ou, né? Mano. Personagem top. Não são todos que ele... Que ela quebra aqui as coisas. Mas da hora, da hora. Muito top. Deixa eu ver se eu acho algum bichinho pra nós sentar a bolacha com a menininha aqui. Aqui, ó. Só level 12, cara. Level mais alto aí. Então vamos ver. Ela é level 1, tá? Ai. Ah, deixa eu mostrar pra vocês as magias. Ó, por exemplo. Tem a magia de fogo. Acabei de fogo, né? É a magia de vento, ó. Você casta vento nos caras. Aí você, beleza. Vai batendo. Vai enchendo. Esse personagem, ele é de vento, né? Então, ó. Joga as habilidades de vento aqui. Deixa eu ver se eu encho aqui a... Aí. Tomei uns tapinhas. Aí. Aí não. Aí não, né? Começou a encher a barra do especial. A dele é mais difícil de encher, velho. Isso aí. Defende que já vou conseguir usar o especial dele. Não, não morre, não. Isso, defende. Aí, agora vai, ó. Tipo, uma ultimate, tá ligado? Tipo, mano, muito top, velho. Cada um tem um, né? Por exemplo, da Amber aqui. Se eu trocar, dá pra usar rapidão. Aí. Ué. Ela usou uma chuva de flecha. De fogo, né? Agora vamos ver da Barbara aqui. Vamos ver se nós achamos uns bichinhos. Só que assim, ela tá level 1, né? Aí pra upar ela vai ser meio difícil. Vamos ver se a gente acha uns bichinhos. Ele gastou a estamina. Aí ela fica lenta, fica demorando. Fazer as coisas. Vem cá, bichinho. Esse bichinho aqui, eu acho que é alguma coisa importante. Ele já falou pra mim que ele é bom. Ah, você pode pegar. Esse bagulho vai ter que ser muito rápido. Pra pegar. Ó, tem outro acampamento ali. Vamos ver se nós conseguimos ir lá. Depende do nível dos bichos. Level 7, acho que dá. Ah, ela tá level 1. Vamos ver. Ela joga magia, então bate de longe, tá de boa. Ela é de água. Esse bicho aqui, acho que é de fogo. Ah, deixei eles molhadinhos. Vamos ver, ué. Ah, ela canta. E aí aumenta o que? Minha defesa? Não sei. Ah, ela tá se curando, né? Ela é tipo uma healer. Olha que legal. Vamos ver se a gente usa o ultimate dela aqui. Vamos lá. Vai ser difícil, hein, mano. Ó, o legal é que ela é tipo imortal, né? O que não dá pra fazer ainda, vai demorar. Será que é a menininha da da... Porrada, porrada, porrada. Ah, eu usei uma magia de defesa. É tipo uma... Uma guerreirona, tá ligado? De defesa e tal. Ver se eu consigo usar o que dela. Eu acho que eu não vou conseguir. Deixa eu morrer antes. Não, volta aqui. Morreu. Bom, não deu pra mostrar o especial dela, guys. Mas assim, deve ser da hora. Ó, você vai aqui, ó. Ih, caralho. Acabou a energia. Esperado. Aqui ela falou da parte de shields e tudo mais. Elemental reaction. Papapá, papapá. Ok, vamos subir. Obteve dois primogênios. Isso aí é pra gente poder... Ah, imaginei que ia explodir isso aí. Isso aqui é pra gente poder pegar o... Como é que chama? Ó, peguei level 5. De aventureiro, né? Que tem o level do grupo e tem o level dos personagens. Pra poder invocar. Mas eu não tenho. Deixa eu ver. Ah, não tenho. Caraca, velho. Podia dar meio que infinito pra nós, né? Quero dar tiro. Como dar tiro? Alô? É... Me roiou? Me dá um packzinho aí pra dar tiro. Cara, eu tô apaixonado pelo jogo. Bom, como eu disse, esse aqui é o gameplay do jogo em si. Tem muita coisa pra fazer, sabe? Que é a partir de equipamento, artefato, constelação, talentos. Pra gente poder aumentar aqui. Acho que desbloqueia mais a habilidade. Ó, Devotion. Nice and Clean. Ai, mano. Olha a carinha dela, velho. De tipo... Você não vai por equipamento em mim? Você não vai me deixar eu forte? Você não vai torrar uns 50 reais comigo? Me compre, me compre. Eu estou à venda. Me dê tiros. Eu quero ela quando sair de verdade. Você pode dar level up, né? Pode querer. Tem os livrinhos aqui, ó. Level 2. Isso ajuda bastante, ó. Level 3. Eu vou aumentar aqui, colocar tudo nela aqui, porque eu gostei dela. Level 8. Acho que ela é a mais forte. Agora ela está forte. Você é doido, velho. Agora foi para o level 8. Aí vai aparecer todos os levels mesmo. Cara, vai ser muito da hora. Imagina o PVP disso aqui. Espero que seja muito bom. Gente, é isso aí. Eu não vou prolongar mais o vídeo, né? Quase 20 minutos de gameplay. Eu nem percebi isso. Desculpa. Mas, realmente, o jogo é sensacional, cara. Isso aqui eu mostrei o puro gameplay. Não fiquei mostrando cutscene, não. Porque as cutscenes são insanas. São lendárias. Você já deve ter visto aí, cara. E eu deixei só a parte mesmo de gameplay. Aí fiz umas invocações. Mostrei um pouquinho do sistema de batalha. Se você gostou, gente, não esquece de deixar o like. Comenta aí embaixo também se você vai tentar invocar. Entendeu? Se você invocar, não. Você vai jogar e vai tentar invocar ela. Tá? Cinquentinha. Acho que você consegue aí. Cara, ela é muito linda, velho. Essa aqui também. Eu achei ela muito fofa. E vomita arco-íris com isso aqui. Ai, meu Deus. Olha lá. Eita, porra. Ai, eu não aguento, cara. É muito bonitinha. Ela dançando ali. Ai, explode. Essa daqui foi a mais sem gracinha que eu achei, né? Só o Edu que gosta. Mais lolinha, assim. Não porque lolinha, mas... Bem... Bem... Essa aqui é da hora, mano. Essa aqui, ó. Dark, flecha. Esse negócio assim na cabeça dela. Mano, da hora demais, velho. Bom, graça. Galera, um abraço. Um abraço. E um abraço. Tá? Não sei. Porque eu falei três vezes um abraço, mas... Tamo junto. Fui. Fui. E um abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.